Discofilia Trilha sonora nacional da novela Fera Radical 1988 Verdades e mentiras Maria Bethânia Com a calma de um Deus Os olhos de uma fera Os braços de um Deus A Cura Lulu Santos Enquanto isso não nos custa insistir Na questão, no desejo, não deixar se extinguir Desafiando de vez a noção Na qual se crê que o inferno aqui Sonhos Jane Duboc Olhar você dormindo E ver seu sono tão lindo Tocar suave a sua mão Sentir a emoção Mais companhias Virginie e o fruto proibido Castigo Eduardo do Zepp Quero tua boca Tua louca Liberdade Pois é crueldade Não tirar-me pra dançar Por que me castigar Na vida me deixar Não rola nada E é ciúme em teu olhar Fiquei na tua cola Te dei bola pra caramba Tomei só Coca-Cola E me esqueci daquela brinca Pensei então não vai E me atiraste no sofá Cremoso César Camargo Mariano Peão Almir Sater Diga você me conhece Eu já fui boiadeiro Conheço essas trilhas Quilômetro milhas Que vem e que vão Pelo alto sertão Que agora se chama Não mais de sertão Mas de terra vendida Civilização Ventos que arrombam janelas E arrancam porteiras Espora de prata Arriscando as fronteiras Me faz bem Gal Costa Me faz bem Arrepio de imaginar Me perder no lume Do teu olhar Respirar Tocar O teu corpo solto No cio Tabuleiro Sai Guarabira No setão As cidades Esperam o dia Que o asfalto Chega No setão As cidades Esperam o dia Que o asfalto Chega Lá se vão Os amigos Lá se vão Os tropeiros Lá se vão Automóveis Tudo no mesmo areião Lá se vão Os amigos Vida fácil Cazuza Paraíso Mu Sobrou pra mim Tunai Quero te achar Qualquer lugar Sem pena de mim Me provocar Me torturar Qualquer coisa assim Quero te olhar Te encontrar Sem pra onde ir Surpresa vem É você com alguém Pedaços João Caetano Fera Radical Solange Por onde for Sempre haverá Você Alô Oh baby Alô Foi bom te conhecer Prazer demais